Buzz Dave Arturia, Happy Buzz Day to you Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Faça o fuço, fufu, fufu, ferra beijo, beijo tá beijo Fu, 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 fu E o bíblia tem 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 o bíblia Ai, bom, 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 come o mimi do ursinho, come a orelha do ursinho, come, aqui ó, esse Come, come, come Diz dai dai aqui, diz dai dai pra mamãe, dai dai, diz